Prosperidade em sua vida Eu sou, eu tenho, eu posso, eu agradeço Eu sou Deus em ação Eu sou luz Eu sou um ser ilimitado Eu sou um ser multidimensional Eu sou o co-criador de minha realidade Eu sou poderoso Eu sou um ser iluminado Eu sou feliz Eu sou amor Eu sou rico e próspero Tudo que invisto em meu consumo Deus me retorna em dobro Eu sou inteligente e esperto Eu sou abundância e riqueza material e espiritual Eu sou uma pessoa muito positiva Eu sou uma pessoa de sucesso Eu sou riqueza Tudo que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu sou uma alma rica e próspera Eu sou feliz em corpo e alma Eu sou perfeito Eu sou uma pessoa respeitada Eu sou uma pessoa de sorte Eu sou livre Eu sou amado pelos amigos e familiares Eu sou um profissional muito valorizado e respeitado Eu sou ético, justo e correto Eu tenho ideias muito criativas e úteis Eu sou muito bem visto pelos colegas Eu sou equilibrado Eu sou positivo Eu sou positivo Eu sou positivo Eu tenho pensamentos positivos Eu sou saudável Eu sou forte Eu sou um trabalhador da luz Eu sou verdadeiro e honesto Eu sou pacífico Eu sou pacífico Eu tenho paz em minha alma Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé na vida Eu tenho força na mente e na alma Eu tenho tudo que preciso Eu tenho tudo em abundância Eu sou riqueza Tudo que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu tenho uma intuição forte e precisa Eu posso enxergar além do que as pessoas normais enxergam Eu tenho um terceiro olho muito aberto e ativo Eu tenho uma família linda e maravilhosa Eu tenho muito amor em minha vida Eu tenho uma conta bancária rica e abundante Tudo que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu tenho um lar lindo e maravilhoso Como sempre sonhei Eu tenho um carro novo a toda hora que quiser E que me leva aonde eu quiser Eu tenho roupas novas sempre que quero ou preciso Eu tenho uma vida financeira saudável Eu tenho liberdade financeira Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu sou livre Eu tenho uma saúde perfeita Eu tenho disposição e ânimo excelente Para fazer o que for preciso Eu tenho um corpo perfeito e saudável Eu tenho um corpo no peso ideal Eu tenho a beleza do corpo e da alma Eu tenho pensamentos positivos Eu sou abundante em felicidade Eu sou feliz Eu tenho o poder de conseguir tudo o que eu quero Eu sou poderoso Eu tenho portas abertas aonde quer que eu vá Eu sou o co-criador de minha realidade Eu sou poderoso Eu sou Deus em ação Eu tenho uma vida maravilhosa Eu sou feliz Eu sou uma pessoa muito positiva Eu tenho uma vida próspera e feliz Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu sou feliz Eu tenho o universo a meu favor Eu tenho muita sorte Eu tenho sucesso em minha vida Eu sou uma pessoa de sucesso Eu tenho a felicidade em minha vida Eu sou feliz Eu sou feliz Agradeço a Deus pelas riquezas em minha vida Eu sou rico e próspero Eu sou rico Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu sou feliz Agradeço a Deus pela família Agradeço a Deus pela família linda que tenho Agradeço a Deus pelo dinheiro constante em minha vida Agradeço a Deus pela abundância em minha vida Eu sou rico e próspero Eu sou rico e próspero Agradeço a Deus pelo dinheiro abundante em minha vida Eu sou riqueza Agradeço a Deus por conseguir comprar tudo o que preciso Eu sou uma alma rica e próspera Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Agradeço a Deus pela minha saúde perfeita Eu sou saudável Eu sou perfeito Agradeço a Deus pela inteligência que possuo Eu sou inteligente e esperto Agradeço a Deus pelo amor em minha vida Eu sou amor Agradeço a Deus pelo meu emprego Eu sou um excelente profissional Eu tenho um alto salário Agradeço a Deus por ser uma pessoa de muita sorte Eu sou uma pessoa de sorte Eu tenho muita sorte Agradeço a Deus pelos amigos em minha vida Eu sou uma pessoa amigável Eu tenho muitos amigos Agradeço a Deus pela minha forte comunicação Eu tenho uma comunicação maravilhosa Eu sou claro com as pessoas Agradeço a Deus por ser sempre uma pessoa positiva Eu sou uma pessoa muito positiva Agradeço a Deus pelo alimento em minha vida Pelo alimento abundante em minha vida Eu tenho tudo o que quero ou necessito Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Eu tenho uma vida milionária Agradeço a Deus por minha conta bancária Ser sempre abundante Eu sou abundante em riqueza material e espiritual Agradeço a Deus por ter uma vida financeira saudável Agradeço a Deus pela minha liberdade financeira Eu sou livre Agradeço a Deus por sempre pagar as minhas contas em dia Eu sou rico e próspero Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Agradeço a Deus pela minha vida tranquila e sem estresse Eu sou tranquilo e calmo Agradeço a Deus pelo meu trabalho tranquilo e próspero Eu tenho prosperidade em minha vida Eu sou próspero Agradeço a Deus pelo alto salário que recebo todos os dias Agradeço a Deus pelo dinheiro esperado e inesperado que entra todos os dias em minha conta Eu tenho prosperidade em minha vida Eu sou um imã para o dinheiro Tudo o que invisto em minhas compras Deus me devolve em dobro Agradeço a Deus pela minha consciência desperta Eu sou Deus em ação Eu sou Deus em ação Eu sou Deus em ação Eu sou luz 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 Eu sou um ser ilimitado Eu sou um ser ilimitado Eu sou um ser ilimitado Eu sou um ser multidimensional Eu sou ser um multidimensional Eu sou um ser multidimensional Eu sou o co-criador de minha realidade Eu sou o co-criador de minha realidade Eu sou o co-criador de minha realidade Obrigado.